Nós estamos aqui com a empresária Josiane Moura, cliente que viu recentemente e reinaugura hoje a Uzi Modas. Josiane, você já recebeu aqui dezenas de amigos, dezenas de clientes e hoje a loja se reinaugurada em grande sucesso. Isso, isso mesmo. Sanareli, muito obrigada pela presença de vocês. A loja já tem 20 anos no mercado e agora eu vou estar dando continuidade frente a Uzi Modas e gostaria de deixar o convite a todos vocês. Vocês sejam muito bem-vindos e vai ser um prazer estar atendendo vocês. Fala um pouquinho sobre a proposta da loja. Nós temos diversidades aqui. Recentemente passei por uma cirurgia bariátrica, então eu quero trabalhar muito com o modo plus size, que é um diferencial que vai ser o nosso da loja. E também trabalhamos toda a grade do PMG ao plus size. Então hoje nós iremos trabalhar com todas as grades possíveis. E marcas diferenciadas também para essas áreas. Também. Temos o jeans. O jeans hoje a gente trabalha com consciência. E também vamos ter linha, mafaiataria, inspiração caro. Então teremos todas as linhas possíveis. Mais voltado para as mulheres, né? Exatamente. Totalmente voltado para as mulheres. Pessoal, gostaria de convidar vocês. Quem ainda não conhece a nossa loja, já deixa aqui o convite. Estamos na rua Theodoro Gonçalves, 371, no centro da cidade. Fica próximo a HT, Jetcore Seguros também, e em frente ao Átila. Se vocês não conhecem ainda a nossa loja, convido também a seguirem nós no Instagram, que é use__ptc. E mais uma vez vai ser um prazer atender todos vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho